Olha, e o governo federal já planeja quanto poderá usar para os gastos do próximo ano. Esses valores são orientados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. A nossa correspondente em Brasília, Fernanda Martilelli, traz informações sobre o andamento desse processo. Boa tarde, Fernanda. Olá, João Neto. Boa tarde a você. Boa tarde aos bancadistas. O Congresso Nacional recebeu hoje o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Dentro dos debates, uma das principais discussões diz respeito ao déficit para o ano que vem, que deve ser fechado no valor de R$ 170 bilhões, de acordo com as projeções do Ministério da Economia, bem abaixo do valor de 2021, que foi de R$ 247 bilhões. Mas esse é um fator que ainda preocupa economistas, por causa do cenário de crise que foi montado devido à pandemia da Covid-19, dos gastos extras que o governo teve que fazer para o combate à doença e também o alto número de desempregados. Um outro ponto que também vai ser discutido por deputados e senadores diz respeito ao novo salário mínimo. O valor proposto foi de R$ 1.147,00, que deve começar a ser pago a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Atualmente, o salário mínimo está no valor de R$ 1.100,00. Segundo muitos economistas, esse não é um ganho real para os brasileiros, mas dentro do orçamento que está sendo fechado, é o valor que é possível pagar já a partir do ano que vem. Para que o telespectador possa entender, João Neto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias orienta os gastos da União em relação ao mês seguinte, ou seja, o orçamento de 2022 é votado em 2021. Para isso, deputados e senadores têm o prazo de até 17 de julho para votar a LDO. Em dezembro, acontece a votação da Lei Orçamentária Anual. Essa é uma autorização que o Congresso dá ao governo para que os gastos possam ser feitos. Para isso, as bancadas federais se reúnem para debater as emendas parlamentares que vão estar inclusas dentro do orçamento. A bancada federal do Piauí se reúne regularmente para tratar sobre a destinação de verbas para os diversos setores do Estado. Até dezembro, os parlamentares devem definir essas emendas e também aprovar a Lei Orçamentária Anual. Há uma expectativa muito grande em torno da União para que os gastos fechem de forma que o governo possa contabilizar esses gastos e fazer a destinação de todas as emendas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem conversado com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para agilizar a votação desses projetos. Abertura